A combinação das cores é um gesto poético, não é simplesmente uma questão de combinação. Elas têm uma identidade. Essas combinações precisam me trazer uma memória. Elas precisam ter uma familiaridade com alguma lembrança, alguma recordação, não só em mim, mas que também possa provocar isso no outro. O André viveu na periferia da cidade de São Paulo até a sua maturidade. Quando ele deixa a periferia, não existe uma abdicação de um pensamento ou de uma sensibilidade ou de uma memória que são, afinal de contas, partes constitutivas do seu caráter e logo do seu trabalho. Um aspecto na pintura do André que me comove bastante, que é a capacidade que ele tem de transformar o cotidiano a partir das observações argutas que ele faz, esse cotidiano proletário das periferias e dos interiores do Brasil. O que sempre me interessou foi tentar acessar um lugar no qual eu possa me conectar com uma dimensão muito maior. Quando eu pinto um carrinho, eu não estou falando do carro. Quando eu faço uma forma que se assemelha a um vaso ou a flores, eu não estou exatamente pensando naquele objeto e na representação literal daquilo. Muito mais me interessa uma inteligência visual que possibilita o cruzamento de todas essas coisas. É algo que carregamos como herança, que nos forma e que é tão grande que você nunca pode ver aquilo de uma forma total. Eu acho que uma pintura é um lampejo de luz sobre essa herança. Essa exposição reflete bastante o que é meu processo e como eu enxergo o trabalho de investigação poética. Fica muito evidente para o público como os mesmos elementos vão tomando configurações distintas em diferentes pinturas. O modo de representar é muito mais importante do que o assunto. Na medida que o observador se depara com a obra, me interessa justamente que aquilo possa levar ele para lugares muito diversos. Que você olhar aquilo e falar, nossa, isso aqui me reporta por um tempo tão distante, mas ao mesmo tempo tão presente. A gente tem a satisfação de entender que uma instituição tão importante quanto a Fundação Iberê Camargo, na cidade de Porto Alegre, está empenhada em estabelecer essas pontes de diálogo com os partidos artísticos mais variados e valorizar com isso aquelas parcelas da população que realizam esses trabalhos e que, historicamente, vêm sendo preteridas nesses processos. O Iberê Camargo falava uma frase que eu costumo repetir bastante. Ele dizia, eu não sei onde eu quero chegar, mas tenho que estar atento para perceber quando eu cheguei. O Iberê Camargo falava uma frase que eu quero chegar, mas tenho que estar atento para perceber quando eu quero chegar, mas tenho que estar atento para perceber quando eu quero chegar. Eu quero chegar, mas tenho que estar atento para perceber quando eu quero chegar, mas tenho que estar atento para perceber quando eu quero chegar.